Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alesp, quero saudar aqui o cabo Anino e o soldado Tiago, em nome de quem sauda a nossa assessoria policial militar. Hoje, dia 30 de novembro, o mês de novembro acabou, final do ano está aí. 30 de novembro, eu quero saudar os municípios aniversariantes, começando do dia 28, que foi sábado, nós não tivemos plenário, então quero citar aqui o município de Franca, que fez aniversário no dia 28 de novembro, e no domingo, os municípios de Mirante do Paranapanema e de Promissão. Um abraço a todos os amigos e amigas desses municípios. Hoje, dia 30 de novembro, nós temos uma série de municípios aniversariantes. São eles, hoje, dia 30 de novembro, os municípios de Adolfo, Álvares Machado, Cosmópolis, Exaporã, Elias Fausto, Franco da Rocha, Guapiaçu, Guaraci, Guarantã, Herculândia, Ibirarema, Irapuã, Lutécia, Manduri, aproveito e já passo um abraço aqui para o nosso amigo, o sargento Cristiano, que foi eleito vereador lá em Manduri, Miracatu, Oriente, Paulo de Faria, Quintana, Registro e Salles. Um abraço a todos os amigos e amigas desses municípios. No sábado, também, foi comemorado o Dia do Soldado Desconhecido, dia 28 de novembro, uma data muito importante para todos os militares. Uma honra a todos que faleceram em combate nos campos de batalha, e muitas vezes não foram nem encontrados. Às vezes, quando o corpo é encontrado, é encontrado sem qualquer identificação, e o dia 28 de novembro é conhecido como o Dia do Soldado Desconhecido. E hoje, dia 30 de novembro, é o Dia do Evangélico. Um abraço a todos os amigos e amigas que professam a religião evangélica, eu sou evangélico também, da Congregação Cristã no Brasil. Então, um abraço a todos os amigos e amigas que professam essa religião, lógico, sempre respeitando as demais religiões, os amigos das igrejas católicas, espírito, enfim, de todas as vertentes religiosas, tem não só nosso total apoio, como nosso total respeito. As eleições foram citadas aqui, eu só quero trazer alguns números da Polícia Militar, nesse segundo turno, ontem, domingo, foi utilizado um efetivo da Polícia Militar em todo o Estado de São Paulo, um efetivo de 77.665 homens e mulheres trabalhando diretamente nas eleições. Utilizadas 16.049 viaturas, 141 cavalos, 12 aeronaves e 12 drones, que trabalharam diretamente nas eleições do segundo turno, segundo turno que ocorreram ontem, dia 29. Infelizmente, em Natal, no Rio Grande do Norte, um policial militar foi morto. É o sargento Ricardo Brito. O sargento Ricardo Brito estava na praia com o pai dele, quando saía do local, acabou sendo abordado por dois criminosos que efetuaram disparos contra o sargento, que foi morto no local. O pai dele foi baleado também, socorrido grave, para o Hospital Valfredo Gurgel. O sargento era do 5º Batalhão, tinha mais de 20 anos de serviços prestados à segurança pública, entrou em 1997 na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, sempre no 5º Batalhão. Deixa esposa e um filho que, a partir desse momento, estão desamparados porque o pai foi assassinado pelo crime. Eu não vi nenhuma comoção da mídia ou da população por causa disso. Eu não vi nenhum ônibus sendo incendiado, porque o povo que é ordeiro não faz isso, é coisa de bandido. Eu não vi pintando o beco de preto. Eu não vi imprensa se manifestando. Por quê? Porque a vida do policial não vale nada. Sendo ele branco, negro, azul, amarelo, homem, mulher, homossexual, não vale nada, porque vale a vida de bandido e de quem fica fazendo barulho. Isso vale. De policial e de trabalhador não vale. Também, infelizmente, no Rio de Janeiro, mais um policial morto. Nós temos aí um policial que foi morto no Rio de Janeiro, o soldado Paulo Roberto dos Santos Ferreira Júnior. Esse policial foi morto, domingo, em Duque de Caxias. A ação aconteceu na rodovia Washington Luiz, próximo à Avenida Brasil, onde policiais militares do 15º Batalhão efetuaram um cerco tático na via, tentando abordar criminosos. Quando os policiais foram abordar um veículo suspeito, a equipe foi atacada por criminosos e dois policiais foram feridos e atingidos. O soldado Paulo Roberto dos Santos Ferreira Júnior, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O outro policial foi atingido no braço. Pode retornar para mim, por favor. Esses criminosos ainda foram cercados pela PM, foram abandonar o veículo, bateram o veículo na fuga, entraram numa favela ali no Parque União. O soldado Paulo Roberto era lotado no 15º Batalhão, estava na corporação desde 2019. Eu não sei se esse número procede, não, porque se ele tinha 36 anos e um ano de polícia, eu não sei, eu acho que na Polícia Militar do Rio de Janeiro, eu não sei qual é a idade máxima para ingressar. Mas, enfim, diz aqui que ele ingressou em 2019 e deixou esposa e duas filhas. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, o soldado Paulo Roberto dos Santos Ferreira Júnior é o 50º policial morto. Esse ano morreram em serviço no Rio de Janeiro 50 policiais militares. Absurdo isso, não é, gente? E ninguém faz nada, ninguém faz nada. Como eu disse aqui, é a coisa mais normal do mundo. Um policial ser morto é o 50º agente de segurança. Creio que aqui tem das outras forças também. 50 homens e mulheres da segurança foram mortos em serviços no Rio de Janeiro esse ano. O que é feito a respeito? Nada. A lei não muda e permanece como se estivesse tudo bem. Agora, mata bandido. A polícia matou o menor que estava dentro do carro roubado, mas não era ladrão. A família falou que ele não estava armado. Lógico, a família vai falar. Eu nunca vi família de bandido falar que ele é bandido, que ele estava armado e que é tirado na polícia. Eu nunca vi em 42 anos de serviço público. E a imprensa continua dando ouvido para isso. Ah, não, ele estava dentro do carro roubado. Ele estava dirigindo o carro roubado, mas ele não era bandido. Ele não era bandido. Então, quem que é bandido? É quem está em casa trabalhando? Só pode ser. Na política atual, quem não presta e quem não merece a consideração da lei é o trabalhador. É absurdo o negócio desse. E, para fechar aqui, senhor presidente, já que o Caio falou que o meu tempo está vencido, eu só quero lembrar aqui, os senhores, que nós também não concordamos com esse retrocesso que acontece hoje no estado de São Paulo. Aliás, no dia 12 de novembro, dia 12 de novembro, aqui nesse plenário, eu fiz um discurso dizendo exatamente isso, que após passadas, o segundo turno, seria retrocedido a situação de São Paulo no estado de pandemia. E aí está. É uma cachorrada, é uma sacanagem isso. Por isso que tinha que retroceder. Por que não retrocedeu a semana passada? Por que não retrocedeu a dez dias? Não. Se esperou o resultado da eleição, como se nós fôssemos idiotas. Aliás, eu não sei se nós somos ou não, porque a gente vê cada coisa acontecendo e que eu fico em dúvida realmente se nós somos idiotas ou não. Mas se esperou a passar a eleição e, no dia seguinte, retrocede o estado de pandemia. Ou seja, é uma política sacana, covarde, desnecessária. E a população, mais uma vez, vai pagar o pato. Quem trabalha com eventos, com bufês, continua desgraçado, sem trabalhar. Daqui a pouco vai fazer um ano que estão sem trabalhar. Quem vai sustentar a família dessas pessoas? Bolsa Família? Não. O bandido está trabalhando aí, metendo os canos, fazendo o diabo, porque ali favorece a polícia engessada, o povo sem poder trabalhar. Eu quero ver o futuro desse qual vai ser. Esse futuro me assusta. Muito obrigado, senhor presidente.